Atenção corredores e ciclistas, o maior evento de esportes off-road do mundo, também chegou no virtual? Vamos saber tudo a partir de agora! Atenção corredores e ciclistas, o maior evento de esportes off-road do mundo, também chegou no virtual? E pra falar melhor, olha só, aliás, já já, vou chamar ele depois, primeiro, você sabe da minha ligação com o Xterra, né? Tem aqui várias etapas, Ibitipoca, inclusive Juiz de Fora, foi a primeira vez que eu participei de uma prova off-road, tem aqui Ibitipoca, Juiz de Fora, Estrada Real, inclusive, primeira vez na vida que eu fiz uma prova trail noturna, tá lá no canal, assista! E por último, que foi a Costa Verde do ano passado, vocês já sabem que aqui no nosso painel eu tenho também aqui um boné, tenho também aqui a faixa muito famosa que vocês veem nos percursos da prova, que ela fica aqui atrás no meu mural, e aqui atrás, estão vendo também, tem um dos números. Gosto pouco do Xterra, ele tá aparecendo aqui também, no meu computador, aparece aqui na tela, então vocês já sabem que eu gosto pouco do Xterra, né? Pra falar então, como é que vai funcionar tudo isso, que negócio é esse de Xterra agora é virtual? Vamos falar com um cara que já apareceu aqui no canal, ele era o diretor técnico da prova, mas agora ele é o gerente, ele é o cara que manda empreender e soltar conosco, então, Bruno Vicente, tá contigo a bola, explica pra nós aí como é que vai funcionar esse negócio. O Xterra também, ou o Xterra, conta pra gente aí qual que é a melhor pronúncia, ou se vale tudo, e como é que funciona, também é virtual? Tá contigo! O Xterra, Silvio, Xterra, Xterra ou Xterra, tanto faz, o importante é estar dentro da tribo e fazer parte da família. O Xterra, ele tá no Brasil há 15 anos, né, é um dos percursores aí, um dos iniciantes na modalidade off-road no Brasil, seja ela corrida em trilha, mountain bike, enduro, triato noturno, prova de natação noturna, natação durante o dia, com salto do pier. O Xterra, ele é sinônimo de inovação no mundo off-road. E é isso mesmo, a gente tá trazendo aí novidade e uma evolução pros atletas. Não é uma substituição, mas é uma extensão da jornada do atleta que faz parte da família Xterra. A ideia é a gente estender essa jornada do atleta, trazendo um grande clube de vantagens e benefícios pra família Xterra, através de desafios, recompensas, pra eles se manterem o tempo todo motivados, treinando e competindo. É, a gente tá vendo aí que, assim, infelizmente as etapas todas foram praticamente canceladas esse ano, só tem ainda a etapa Tiradentes no final do ano e também Busos. E aí com isso, meus amigos e minhas amigas, nós falamos muito de corrida, mas tem a galera do pedal, tem a galera que faz natação, tem a galera do triato, tem triato também, pois é. Então a galera ficou aí fazendo o que, como é que vai ser, como é que eu vou me motivar pra treinar. E com isso, então, veio a opção, nesse momento, que é o virtual. Muita gente, inclusive, acha que isso nasceu agora, o virtual. Não, as provas virtuais já existem há bastante tempo, eu já mostrei aqui no canal desde 2017, mas é claro que agora tem aí um ganho importante pra poder manter você corredor, você ciclista, nós, os atletas, ativos. Mas vem cá, Bruno, como é que funcionou esse negócio aí, de onde veio essa ideia, tirou de trás da orelha ou não? Como é que surgiu o VR? Cara, a ideia veio de um pensamento nosso de sempre trazer uma inovação pros nossos atletas. E aí, não só no físico, mas pensando em como a gente transformar a competição física numa gamificação. O que é essa gamificação? É um clube de vantagens. É eu fazer os atletas competirem entre si, com um ranking 100% online, em tempo real, aonde quer que eles estejam, através dos seus aplicativos de treino, através do seu relógio marcador de tempo, com GPS. O atleta tá integrado na plataforma, se desafiando e se recompensando. Nós testamos de tudo, de tudo, de tudo que você possa imaginar. De plataforma, de desafios virtuais, de corrida virtual. E nós acreditamos que a criação desse clube é uma extensão dessa jornada. Não é um desafio one shot, não é um desafio pontual, único, mas são uma série de desafios com uma série de benefícios. Então, a ideia e o planejamento nosso é uma extensão de jornada. Eu posso, por exemplo, fazer uma etapa virtual na mesma semana de uma etapa física e mandar o kit pra casa do atleta que, eventualmente, não puder estar no evento, ou que mora numa região muito distante. Enfim, é uma extensão de jornada e não uma substituição. Ou seja, então você já viu aí o seguinte, né? Muita gente falava comigo assim, pô, não tem exterra aqui aonde eu moro, queria tanto participar da prova. Então, outro dia eu coloquei o vídeo de uma etapa aqui na TV, a pessoa falou assim, pô, exterra nunca vem pra cá. Então, acabou essa conversa de, essa desculpinha de que você não consegue fazer uma etapa exterra aonde você mora, né? Ainda mais nesse momento, a gente, inclusive, já viu outras grandes provas que fazem provas virtuais no mesmo dia da sua prova presencial, onde você consegue participar onde você estiver, no mundo inteiro, né? Agora, estão falando que tem o virtual, mas como é que funciona? É só entrar lá no site do Xterra, ou do Xterra, na verdade, e vai aparecer lá a foto de um cara que estão vendo na tela aí. Por quê? Ele é o cara que manda na parada. Como é que funciona? Como é que participa? Quanto que custa? Conta pra galera aí, o cara que interessou, quer participar ou já está participando? Como é que é? Funciona da seguinte forma. Nosso principal canal de comunicação, nosso site, exterrabrasil.com.br, tem uma aba lá, um botão chamado Exterra VR. Tá aparecendo na tela aí, ó. Tá aparecendo na tela aí. Legal. Dentro dessa página, tem todas as informações referentes aos desafios que estão encerrados, ou os desafios que vão abrir. Basicamente, o atleta precisa apenas se cadastrar na nossa plataforma, vincular os seus dispositivos de treino, o seu relógio da sua preferência. E o legal dessa plataforma é que você pode vincular, não um, mas vários aplicativos. Se você tem um aplicativo pra natação, um aplicativo mais de preferência pra natação, você vincula ele. Se você tem um pra corrida ou pro pedal, você pode vincular quantos aplicativos você quiser, tá? E aí, a partir do momento que você fez o seu cadastro, vinculou o seu aplicativo preferido, ou os seus vários aplicativos, basta você ir na nossa aba de desafio e escolher o desafio característico com a sua performance, com o seu gosto ou com o seu treino. Basicamente é isso. Muito simples. Entra na plataforma, se cadastra, vincula seu dispositivo de treino, seu aplicativo, e se inscreve no nosso desafio. Tá, até agora a gente viu que tudo aí é muito bom, tudo muito bonito, tá? Mas aí, Bruno, quanto que custa? Quanto que paga pra poder participar desse negócio aí? Conta pra gente aí. Até nisso, o Xterra pensou e inovou, né? A ideia é que, pra entrar, se cadastrar, vincular seus aplicativos, se inscrever e participar dos desafios, é 100% gratuito. A gente não cobra nenhum pedágio do atleta pra entrar. Zé, todos os desafios são gratuitos. Se o atleta fez o desafio e quer se brindar com uma recompensa do desafio que ele fez, ele tem a opção de comprar a medalha, o kit, a medalha, o kit, a máscara, entrar na nossa loja e adquirir o seu kit, o nosso desafio encerrado. Mas antes disso, ele já vinculou o seu aplicativo, ele participou do desafio, ele viu o ranking, ele viu as recompensas que tem, e aí ele fez o desafio, ele participou, ele interagiu, ele competiu com alguém, e se ele quiser, no final, ele pode adquirir o seu kit exclusivo, que é um kit diferente por semana. Ó, eu recebi um kit também, tá aqui na caixinha bonitinha. Eu vou te mostrar ali, tá aparecendo agora melhor em detalhes aí. Esse kit que eu tenho aqui, inclusive são vários valores, né? O que eu tenho é o pouco mais caro, que ele também tem camisa. Mas quais são os kits que ele tem disponível aí, como você falou, toda semana ele muda, né? Mas muda alguma característica, muda só a cor ou não? Basicamente, ele muda algum detalhe só. Nós temos grafias, grafias desenvolvidas bravamente pela nossa equipe de design, então é uma criatividade gigante, ter, mudar, lealidade de camisa, fita de medalha, enfim, toda semana, mas isso a equipe inova aqui toda semana. Nós temos dois valores e duas formas de kit. O kit finisher com medalha e máscara, ele tá custando R$ 59,90. E um kit premium com máscara, medalha e camisa, R$ 89,90. Ou seja, nada tão absurdo em relação a alguns preços de provas virtuais que a gente tem visto aí, e sem contar que é uma lembrança, um souvenir, externa, a gente já sabe. Será que eu gosto pouco de externa? Será? Agora, Bruno, você falou aí no mais ou menos, passou batido, que tem um tal de clube de vantagens, que não é só simplesmente correr, participar da prova, ganhar medalha, ou se manter ativo. E que isso também vai funcionar eternamente, né? Como é que funciona isso aí? Eu falei pra galera entender que cada treino que fizer, vai contando ou acabou? Silvio, essa é a ideia. O externa, quando ele olha pra dentro de si, e a gente olha os 15 anos de tudo aquilo que a gente já fez na história do externa, modalidades, lugares, enfim, a gente olha e tem que sempre ter um ponto de inovação. E nesse caso, o clube de vantagem externa é a inovação junto com a plataforma virtual que a gente tá lançando pra vocês. Dentro desse clube, o atleta tem ali na aba de recompensas diversos produtos, diversas lojas, e tem lojas pra entrar ainda, lojas grandes que estão pra entrar. Nesse momento, a gente tá com a loja do externa, Nutribullet, Rican, tem pra entrar ainda, Mizuno, Netshoes, Speedo, tem muita coisa pra entrar ainda. Então, a ideia é, todos os treinos que o atleta faz, todos, todos, todos os treinos que ele faz, utilizando o seu dispositivo de treino, o seu relógio, contam pontos e créditos. Esses pontos e créditos, o atleta pode ir na aba de recompensas, identificar ali o valor do desconto que ele quer, consumir dos créditos que ele vai armazenando no perfil dele, e comprar nesse grande shopping de benefícios, de recompensas, com o máximo desconto que ele precisar. A ideia é que o atleta participe dos nossos desafios gratuitos, mantenha-se sempre motivado e treinando, e cada treino dele, ele pode suplir das recompensas no nosso grande shopping center. Lembrando, meus amigos, nós estamos num momento delicado, onde algumas cidades estão com restrições de, você poder fazer seus treinamentos, algumas cidades nem tanto. É importante lembrar que distanciamento, manter-se em segurança, não adianta você manter ativo se você se arriscar. Acho que não é bem por aí. Então, mantenha o distanciamento, corra com segurança, não vá para as trilhas sozinho ou sozinha, nunca faça isso, aliás, nem nos treinos comuns, nem para poder participar dos desafios, porque não é essa a intenção que o Xterra quer, é manter a gente motivado e com a saúde, e continuar treinando. Agora, quais são os próximos desafios? Esse vídeo está saindo hoje, é uma segunda-feira, todos os finais de semana tem desafio. Já pode adiantar o desafio da semana ou ainda não? Vou dar um spoiler para vocês aqui. A ideia dos desafios é manter o atleta tendo a experiência, levando a experiência técnica, levando a experiência do que o atleta tinha nos eventos físicos, para um virtual. Ou seja, virtual não, porque o atleta tem que fazer o desafio real, ele tem que correr, ele tem que colocar o tênis, tem que enfrentar ali a distância e a altimetria. No caso da próxima semana aí, que está iniciando, o desafio, a gente vai repetir duas distâncias que nós já lançamos, que é 5K e 10K, só que, com um detalhe, com uma regra de que, no 5K, o atleta tem que ter um ganho de altimetria de no mínimo 250 metros, e no 10K, um ganho de altimetria de no mínimo 500 metros. Ok? Isso ainda com o ranking sendo atualizado em tempo real. Ou seja, galera, eu já, inclusive, já participei de alguns desafios, já olhei como é que funciona a plataforma Running Heroes, e é assim, você fez a atividade, postou no seu aplicativo, baixou no seu relógio, e subiu, ele já faz ali o ranking em tempo real. Então, o negócio é... a galera fica alucinada. E você falou aí de altimetria e tudo mais, eu só posso fazer os desafios e correr na trilha, ou posso correr também nesse caso, nesse momento, devido ao que nós estamos enfrentando, correr no asfalto. mas com essas características também de altimetria e tudo mais, também conta. Silvio, é livre. A ideia dos desafios são livres. O atleta, a gente entende que não é tão seguro ir para a trilha sozinho nesse momento. A gente entende que é importante os atletas se manterem com um afastamento. Então, a gente, as dicas que eu dou é que os atletas escolham horários, respeitando aí as regras de distanciamento social de cada uma das suas cidades, escolham horários que estejam mais vazios para correr, para não ter nenhum tipo de aglomeração, nenhum tipo de acidente e evitar o contato. Mas é livre, não obrigatoriamente o atleta tem que fazer dentro da trilha. Ele tem que, sim, obedecer todas as regras técnicas que o desafio exige. Então, existe um período de inscrição que, geralmente, nesse momento, a gente está fazendo inscrição no desafio de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo. Os desafios iniciam para o atleta fazer ele efetivamente sexta-feira, 5 horas da manhã e se encerram 23 horas e 59 minutos do domingo. Então, o atleta tem a sexta-feira mais um final de semana para concluir os desafios. Ou seja, você está vendo aí que tem um longo espaço de tempo para você se programar e fazer o desafio. Mas você falou em um detalhe importante. Por exemplo, hoje é domingo, eu fiz o meu treino, mas eu esqueci de subir ele para o aplicativo ou tudo mais. Ele vai contar por esse prazo também? Ou ele é retroativo? Ou eu vou ficar lá no fim da fila? Como é que funciona isso aí? Obedecendo aquelas três regrinhas que eu falei no início. Se inscrever na plataforma, vincular o seu dispositivo e se inscrever no desafio, a partir do momento em que o desafio estiver aberto, o atleta tem aquela janela de tempo divulgada ali, ele tem uma janela de tempo divulgada e tem um contador dentro do desafio dizendo quanto tempo falta para o desafio finalizar. O atleta não finalizou o desafio na plataforma enquanto ele estava aberto, ele não entra mais na classificação, não vai contar mais ele sendo o finish ou o participante daquele desafio. É importante que os atletas vejam corretamente as informações nas regras de cada desafio quando ele abre, quando ele encerra e funciona a mecânica de participação para não deixar de participar. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, lê o bom e velho regulamento. A galera esquece de ler os regulamentos, por isso que os vídeos de dica, inclusive um dos vídeos que o Bruno participou foi de dica da etapa Costa Verde de 2018 foi um sucesso porque nós falamos de tudo, inclusive das informações que estavam ali no regulamento. Agora, o que a gente pode esperar? Além do... Ah, antes de falar sobre o que a gente pode esperar, as medalhas, elas vão se encaixando à medida que vão passando ali os desafios, né? Vou colocar aí uma imagem, conta pra gente aí como é que funciona isso. Essa é a ideia. Quando os desafios são semanais, a ideia que os nossos designers tiveram aqui é fazer com que uma medalha ela se transforme num enorme mosaico. Ou seja, toda a medalha que o atleta tiver participado do desafio e adquirir, ela vai se encaixar formando um quadro um grande mosaico. Facilitando aí se o atleta quiser pendurar na parede, todas juntas, se ele quiser enquadrar essas medalhas, facilitar pra foto de separar um cantinho da casa onde ele vai preenchendo ali aquele mosaico. essa é a ideia. Agora, resta saber se vai ter espaço na parede pra colocar tanta medalha assim, né? Ô Bruno, conta pra galera então, tem prazo pra acabar esse desafio, então não tem? E quais as novidades que a gente ainda pode esperar? Se ainda tem uma novidade, a gente já falou bastante coisa, já falou aí do clube de vantagens, da loja do Xterra, das etapas que estão por vir, acabou a pandemia, a quarentena, acabou o projeto ou não vai continuar aí? E a galera que, de repente, nunca teve a oportunidade de correr uma etapa Xterra, seja ele onde ele estiver, ele vai poder continuar? Como é que vai funcionar? A ideia é, é uma extensão da jornada do atleta, não é uma substituição, é algo pra manter o atleta engajado e motivado semanalmente, sempre se recompensando. Todas as provas que o atleta fizer, todas as atividades físicas que ele fizer, todos os treinos, caminhada, tudo aquilo que ele fizer e contar ali, quilometragens, tiver subindo na plataforma de treino dele, sobe no nosso clube de vantagens e o atleta pode acumular créditos e usar isso mais pra frente. A ideia, é fazer com que, futuramente, isso tenha uma integração direta com os eventos físicos. Por que não ter uma etapa virtual e uma etapa física pras pessoas que não estão na cidade que vai ter o evento, mas que gostariam de ter a experiência de simular ali a parte técnica da prova, de largar junto com a largada física do evento, tudo isso é possível via aplicativo, via esse clube de vantagens que a gente está formando. Então, o atleta da família Exterra, ele pode esperar muitas novidades, muita inovação, ranking, competitividade, engajamento e novidade. Bem, passamos por tudo, praticamente, explicando as novidades, só que, assim, Brunão, nós vivemos num momento aí que está todo mundo conectado, trabalhando noite, dia e noite no home office e esqueci de acessar a plataforma, poder ativar lá o meu desafio da semana. Chegou no sábado, quase domingo, e aí? Como é que eu fico sabendo? Se eu, de repente, passou batido, eu esqueci de ativar aí ou de participar do evento da semana. Vou perder? Silvio, muito importante a sua pergunta. A ideia é o seguinte, é mega importante os atletas entrarem no aplicativo, irem na aba de configurações e marcar ali o recebimento das informações de notificação, o famoso push, que é aquelas informações que os aplicativos mandam, aqueles alertos que o aplicativo manda informando de novidades e ele ativar o recebimento dos nossos e-mails, da News Lab. Então, fazendo essas duas configurações, o atleta vai saber tudo aquilo que estiver acontecendo no nosso clube, todos os passos, informação de valores de kit, tudo. Ele vai saber de todas as informações com antecedência se ele tiver essas informações marcadas e configuradas certinhas no seu aplicativo. Viu só, então, como é importante ficar ligado em todos os detalhes para depois não vir chorar e falar que perdeu o desafio da semana e ficar sem a medalha. Certo? Meus amigos, ficou alguma dúvida? Está enfrentando alguma dificuldade? Coloca nos comentários aqui que eu mando o pessoal que está aqui acompanhando com a gente, contato direto com eles para poder responder a sua dúvida e também acompanha lá nas redes sociais do Xterra. Brunão, fica à vontade para finalizar e falta alguma coisa para falar porque já falamos de tudo, hein? É isso, Silvio, acho que bem completo. Obrigado pelo espaço. O Xterra, ele é uma grande família. Eu tenho contato de vários atletas, muitos deles entram em contato comigo, tiram dúvidas, podem acessar nas redes sociais também, brunov6.com.brotmeio.com. Pode me mandar e-mail direto, pode me achar no Instagram, o Xterra está sempre de braços abertos para receber e propor desafios e inovações para a sua família. Bem, pessoal, Thaís, espero que tenham gostado do vídeo, vocês viram todas as informações do clube virtual, do Xterra, a versão dela virtual, com todas as suas vantagens e novidades. E, ó, um detalhe que passou que nós não falamos, já são mais de 10 mil usuários da plataforma Running Heroes, por causa aí do Xterra. Curtiu a ideia? Tem bastante gente usando já, né? Então, fica ligado nos desafios que é só participar e manter os seus treinos e sua atividade em dia, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos do WhatsApp aí, ó. A galera está precisando de motivação, quer mais motivação do que essa? Vocês viram que tem a possibilidade de participar tanto da versão gratuita ou se você quiser adquirir o kit, também é a parte e além de ganhar um monte de benefícios para poder adquirir produtos e um monte de coisa. Dá aquela manó para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, as informações para vocês, ó. Mais informação, é agora para o mundo off-road, o mundo do trail, tanto para bike, tanto para corrida, que a gente gosta bastante. Dá para ver que eu gosto um pouco também de correr no mato, né? Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, é importante, confere aí se está marcado o sininho que assim que os vídeos saem você é notificado, assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa aquela metragem sempre com K, usa a nossa hashtag Programa aquela metragem tudo junto para a gente poder acompanhar suas postagens das fotos aí no Instagram e vídeos também marcando a gente lá, dá aquele joinha bacana. acompanhe também nossas postagens dos vídeos na TV Max Rio, está aparecendo aqui embaixo as datas e horários das exibições, as melhores coberturas aqui do canal. Se você está buscando aí um novo tênis, tem aí a opção de você usar nosso cupom KILOMETRAGEM até o dia 31 agora, 20% de desconto na loja Correr. Acesse o site, usa lá o cupom KILOMETRAGEM que leva 20% de desconto na molezinha. E se você está buscando desconto também em suplementos alimentares, nós temos 15% de desconto com a DUXNUTRITION. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Música